Repórter doidão, campeonato de surf no recreio. Tamo aqui com ele. Fala, meu parceiro. Tá fazendo o que aqui? A gente tá fazendo ali a simulação ali. Ah, simulaçãozinha na prancha ali? Quero ver tu conseguir ficar ali 10 segundos, mano, em pé na prancha. Caralho, mas eu tô começando o vídeo agora, mano. Será que eu já... Vocês já fizeram aula de surf? Todo jovem já teve vontade de fazer surf, né? Eu nunca fiz, né? Bom, o Maciel falou só surfo jacarezinho. Já vou pra esse bagulho? É! Tá começando mais um Repórter doidão diretamente do campeonato de surf. Olha essa galera bonita! Aí, ó. Aí, ó. A sua assessora tá aqui. Tá aqui, ó. Dá mão, dá mão, dá mão. Minha assessora tá aqui. Eu tô aqui. Dando uma moral, dando uma moral. Você tá segurando aí porque tu acha que eu sou ruim no bapô? Porra, você é famosão, cara. Solta essa porra aí. Solta essa porra aí. Olha, 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 olha aí, olha. Tá energético. Tá energético, energético. Energético, energético, energético. Eita porra, por Deus. Caralho, ô! Vai, vai, vai. Vai ele de novo. Isso. Vambora. Vai, vai. Olha o cutback, olha o cutback. Olha o cutback. Caralho, tem merda aqui. Quebrou o bagulho, documenta isso. Quebrou o bagulho. Quebrou o bagulho, documenta. Tô aqui com ele, um dos maiores surfistas de bodyborder da nova geração. Teu nome? Igor. Igor o quê? Defante. Meu nome. Meu nome, papai me apelidou disso. Você não era meu papai? Cadê minha pensão? Como é que faz pra surfar? Mostra pro pessoal. Bota na areia, que dali é só enfeite. Claro, rapaziada. Bota na areia. Tá. Uma perna aqui. Ó, aqui no meio. Outra aqui. Deita de costas. E dança. Faz isso no mar pra gente, vai lá. Bota o... Ué, vai sem a prancha? É sem. É sem. Ele falou que é sem. Olha lá. É um bom de um piroca, né, mano? O que que é isso aí? Ele falou que é sem. Olha lá. É um bom de um piroca, né, mano? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Aqui tu vai ganhar um adesivo se parar. Aqui tu vai ganhar um aperto de mão. E aqui uma parafina. Vambora. Caralho, se eu ganhar uma parafina eu vou te dar. Porque você é surfista, safado. Se tu não ganhar, tu volta pra fila de novo. Quê? Se tu não ganhar, tu volta pra fila de novo. Papo reto? Tô com as costas que tá quente. Vai. Desculpa, desculpa. Vamos de novo pra cá, assim, ó. Pra cá. Pra cá. Assim, vem cá. Pra cá, porra! Parou no primário? O que que houve? Vai. Pode vir. Faz assim, ó. Juan. A roleta do Silvio Santos. Vai! Play Station. 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 Um aperto de mão, otário. Volta pro fim da fila. Lembrando, acabaram de anunciar. Vai começar a semifinal. Campeonato de Santos. Campeonato de Vitane. Agora vou te mostrar. Agora é sério. Calma, agora é sério. Vou te mostrar uma prancha que quase ninguém viu. Só eu tenho. É uma Madeirite de 1962. É o santo grau das pranchas. Vem, vem, documenta. Mostra aqui, em primeira mão. Ela era envergada com... Quase ninguém viu. O bagulho tá no meio da... Cara, o bagulho tá no meio da praia, cara. Um maçarico aqui, que é uma madeira naval. Essa prancha é de 1962. Aqui ele vai mostrar a história da prancha no Brasil. Olha o estado daqui, ó. Olha aqui, ele aqui. Documenta, Daniela. Essa aqui ninguém tem. Quase ninguém viu essa prancha. Não pegou o fogo ela? Não, foi o Rei Davi. Que surfou? Foi, lógico. Os caras querem tirar onda, malandro. Qual é o perfil? Ué, essa madeira aí é qualquer madeira, né? Não, não, fala a real. Modelo Madeirit. É qualquer madeira que tu também tem nessa prancha. Não, essa é madeira naval. Rio de Janeiro, Praia da Macumba. Cala a vida. Campeonatozinho de surf. Publicidade passando. A moda antiga. Por quê? Porque você tá na praia, você vê a publicidade passando lá com o aviãozinho. Fala aí, o que que tu entendeu daquela publicidade ali? Só pra ver se deu certo. É, não entendi não. O pessoal dando uma corridinha pra ficar suave, ó como é que ele vem. Todo atlético. Vai ter que parar pra falar. Se não parar, eu vou contigo. Parar, você acha, Linho? Você acha que eu vou deixar o senhor na oito? Nada, isso aí é meu parceiro, pô. Ah, brabo dos brabo. Ó, a água vai pegar a gente, hein. Vem pra cá, vem pra cá. Bravo dos brabo. Que eu tô de tênis. Fala aí, dando uma corridinha de bobeira. Ah, é, né? Tem que curtir um pouquinho, né? E aí, tá vendo? Show, muito bom. Galera bonita. A van tá de parabéns, né, cara? Fez um trabalho bacana. A van, né? É quase isso. Perguntar pra rapaziada qual que tá a expectativa pra esse campeonato, porque, ao meu ver, eles tão com a cara de bunda do caralho. Olha lá, ó. Meu padrinho. Chega aí, meu padrinho. Me salva aqui meu conteúdo. Salva aqui meu conteúdo. Idiota, cara. Não tá tendo nada. Tá acontecendo, cara? Não é, irmão. Vai ter um campeonato aí, concorda? Sim, vai ser. É um festival, né? Na real, não é um campeonato assim com cara de campeonato. Mas é muito bom, né? Reunir pessoas. Não é um campeonato? É um festival. É uma festa de surto. Não tá valendo nota. Premiação. Só que é mais alternativa. Eu vi que é coisa de 48 mili em 750. O que que tu faria com 48 mili agora? Em 750? Chovendo. Chovendo, assim, agora. Pum. Compraria um jet esquizinho. Um jet? E aí ia dar rolê aonde? No quebra-mar ali. No quebra-mar. E aqui? Aqui também. Vamos surfar, cara? Não, mas aqui não dá pra... Um dia? Pô, que ele é muito, mano. Eu queria que você me ensinasse. De repente eu surfo hoje. Pô, se ele surfar... Pouca esse caminho de vídeo, então? O chat quer. Eu preciso botar roupa adequada, Alec. Eu acho, eu acho. Tu consegue arrumar uma roupinha adequada pra mim? Esse aqui, apertadinha, você não se importa? Não, lógico que não, pô. Lógico que não. Eu acho que ficaria bem. Se tu me botar em cima da prancha, vai dar conteúdo pra galera. Eu vou te botar. Na hora. Tu bota em mim, então? Daqui a pouquinho eu vou falar com o maluco ali que parece que é o dono do festival. Cadê? É um gringo aí, safado. Acho que é um barbudo, barbudão. Então, ele já falou que vai falar comigo, vai aceitar a imprensa. É, porque eu sou a grande mídia hoje em dia. A grande imprensa. É, né, irmão? Se o cara não parar pra falar comigo, é quase com uma afronta. A nação brasileira. Porra, o que que tá acontecendo? Mas aí, o que que você tá achando desse dia? Uma merda, uma merda. Uma merda. Disparado o pior vídeo do meu canal. Horrível. Além de surfista, solta a pipa também. Fez um cabrestinho aqui, dos melhores. Explica pra pessoa. Não, não é, brother? Mas fala comigo. Não, eu queria que você... Aleatório. Aleatório, do nada. Qual é, irmão? Fechadão na cara, cotovelada. Não, é que é um conteudinho. Aqui é jornalismo true, tá ligado? A gente mostra a verdade. Então eu tô caçando aí o que que tem de matéria nesse grande festival. Pô, tá bonito, não tá? Tá maneiro. Gente bonita. Gente bonita. Ó, semifinal. Daqui a pouco vai ter aí. Final vai rolar. É, ainda não deu nada, né? Não acompanhei nada pra te falar a verdade. Chegou agora? Tá desavisado? Tô aí, tô desavisado. Tá desavisado? Olha aí, como é que tá a turma aí. Manda um tchauzinho lá. Aí mostra aqui o cabresto. Fecha aqui no cabresto. Cara... Quem que tu trabalhou nesse cabresto aqui pra gente? Porra, nós fizemos uma... Uma gambiarra aqui, irmão. Gambiarra absurda. É uma gambiarra aqui. Vamos tentar enterrar ela na cabeça de alguém. Perfeito. Entendeu? Vocês que vão soltar a pipa agora? Aham. Então vai, mostra pro pessoal de casa. Documento. Eu sou o Reza. Deixa o Noah, deixa o Noah. Deixa o Noah, deixa o Noah. Deixa o Noah, deixa o Noah. Esse é o Noah? Isso. Não, vai você. Deixa o menor, deixa o menor. Vai, qual é teu nome? Benício. Benício. Vai, Benício. Vai fazer M, não vai? Vai. Então, então é ele que eu quero aqui, que... Pra dar conteúdo. Vai, caraca. Solta! Dois, três, três. Mostra aí. Caralho, quase que foi na cara da... Documento. Vai, vai, vai. Solta, solta, solta. Vai, vai, dali. Da linha, da linha. Vai, 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 vai. Desculpa, viu? Ó, desculpa, viu, minha amiga? O cara tudo destrambelhado ali. É, valeu. Desculpa, valeu. Vamos andar aqui aí, meu padrinho. Faz aqui a hora dos comerciais aqui. Fala comigo, jogado, cara. Divulga pro pessoal. Hora dos comerciais! Valeu, valeu, família. A gente deu o melhor queijo na brasa aí. Tem um salsichão também. A linguiça mineira aí. A gente assa na hora. Na hora? Tu tá de olho. Tu tá de olho e vagabundo pra não falecer, né? Pô, tô mesmo. Vagabundo, pô, falecer aí dá... Tô mesmo, tô mesmo. É, dá uma merda federal. Ainda mais que cai no teu colo, né? Que porra. Porque tu tá na missão. É porque, tipo assim, a galera perder a prancha e vir pra cá, pra areia, tem que ficar de olho pra poder avisar na rádio pra galera poder vir e pegar e levar de volta a prancha pro... Pro surfista. Tá. Daqui a pouco vai começar o campeonato ali, tu vai ter que ficar trincado olhando, né? Porra. Atenção total, velho. Imagina, imagina. Eu vou surfar também, daqui a pouco eu vou te dar trabalho ali. Ih, vai mesmo? Pra porra, arrumar a prancha pra tu, então. Daqui a pouco, se eu tiver... Se eu tiver... Aí, meu amigo Sheik lá do Catar. Caralho! Aí, meu parceiro Sheik do Catar. Chega aí, meu padrinho. Fala comigo. Você que era a dona do leãozinho lá. Me deu uma... O quê? Salam aleikou. Fala uma palavra em árabe pra gente. Kibe. Vamos embora. Fala uma palavra em árabe pra gente. Kibe. Pô, ele fazendo assim, kibe, porra. Me deixou sem... Me deixou sem solução, né? Kibe. Vamos embora. Fala aqui com a minha... Ah, minha rainha, minha mãe, tudo bem? Mamãe, mamãe? Mamãe e avó, vó. Ah, parabéns pelo seu dia. Tamo gravando no Dia das Mães. Esse vídeo não tá saindo no Dia das Mães, mas tamo gravando no Dia das Mães. Tu veio aqui... Vim pra... Curtiu com o filhão, filhão? Não, esse é meu neto. Neto? Thor. Peguei ele. Ih, aí Thor. Ele soltou uma pipinha ali. Ele soltou. Eu vim ver o surf, porque minha neta surfa. Ah, que legal. De longboard. E ela tá surfando competindo, não? Não, ela só tá assistindo. Não, não, hoje não. Assistindo. Tá assistindo. Daqui a pouco ela tá competindo. Já que competiu, já ganhou o segundo lugar, tá? É mesmo, Edito. A cutucada que ele dá na senhora é absurda. É mesmo. Daqui a pouco ela tá competindo. Já que competiu, já ganhou o segundo lugar, tá? É mesmo, Edito. Botou tutu pra dentro. Não, aqui... Botou tutu pra dentro. Só pra dar troféuzinho, né? Só pra dar um e um. E esses campeonatinhos de troféu, eu cansei particularmente. Jura? O cara fazia o carvão. Ah, mas você é preciso fazer o machucarão. Fala sério. Que é isso aqui? Irmão, ele é pica, mano. Mandar chapate, eu tô... Eu, mandar chapate, sou skatista, né? É só tu ver. Mostra mais ou menos aqui um. Nossa! Toda bem... O que que foi? Caralho! Manda de novo aí, faz de novo. Que isso, olha! Caralho, o manobra aí, mano. Isso, ele faz assim. A manobra dele. Então, eu sou skatista, de profissão. É perigoso, mas a adrenalina é o que faz sentido pra vida pra essas pessoas. Você acha? Vai por mim. Não acha não? Não. Acho que tem que parar, né? Melhor parar. Eu vejo a vida de outro jeito, de outro olhar. Com adrenalina, não. Eu prefiro, sabe assim? Tranquilidade. Eu prefiro estar na paz. Tranquilana, no chão. E uma aula de yoga. Namastê. Embarcação, resgate. Que isso, cara? Embarcação, resgate. Os caras pulando ali na água, cara. Pulando com os outros. Embarcação, resgate. Aqui, aqui, aqui. Os caras dando no meio. Caralho, vai cair na terra, pô. Na areia. Na terra é pica também. Os caras pôrindo. Caralho, mano. Acho que é pra salvar a galera. Aí, ó. Eu quero que as pessoas entendam o que tá acontecendo aqui na Praia da Macumba. Isso é jornalismo verdade. Vai. Livre de parcialidade. Aqui, a gente faz um jornalismo imparcial. E aí, cabra? Tá tranquilo, aí? Tá com medo de água. O que é aquilo ali, ó? É, hein? É um esquio aí? É. Dá pra ver, não é que eu não enxergo muito, não. Ah, coitado. Isso aqui, ó. Ah, tá. Esse carrão aí grande? É. Você dá aí de dentro. Bota aí pra entender. Esse carrão aí grande? Esse carrão aí grande? Os coroão em paz, Defante. Pelo amor de Deus. Você tá com medo de água, meu cara? Você não pode memerdar, não. Ele tá com medo de tomar, né? É, entendeu? Se eu molhar o tênis, vai ficar uma lama assim. Olha, eu sou pobre. Eu não sou rico, não. E o que que tem? O que que tem? A gente tá querendo falar com todo tipo de gente, independente de classe social, meu irmão. Isso aí. Tá fudido mesmo? Quer dinheiro? Não. Não? Se quiser, eu te faço o Pix agora. 750 mil. Resolve, teu problema? Pou pouco. Com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Dinheiro, pouco, eu tenho muito e o muito eu não tenho nada. Qual é teu nome? Astrogildo. Astrogildo, deixa nos comentários. Caralho, Astrogildo, mania. Caralho, Astrogildo, melhor pessoa. Sou um pobre rico, sou um rico pobre. O pouco com Deus eu tenho muito, o muito eu não tenho nada. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Cabeça grande e é sinal de inteligência. Aguardeça a providência ter nascido lá. O pau que nasce torto, não tem jeito bom e torto. Baiano burro garanto que nasce morto. O que tem o encurso? O que você está fazendo? A perlota é a perlota. O que você está fazendo? O que o carro se vê? O que é o carro se vê? O que você está fazendo? Tá fazendo... Bodysurf. Bodysurf? O que é bodysurf? Explica pra galera de casa. Porque existe o surf, que eu sei que é a prancha, tem o surf de bodyboard, que é aquelas pranchas ali. Que é aquela prancha quadradinha que eu nunca vi ninguém mandando manobra naquela porra. Só fica deitadinho, tranquilo. Quem é pica pra mandar manobra pra mim? Porque até agora não teve uma manobra de surf numa porra de um campeonato de surf. Vocês têm como me ajudar, meu irmão? Vai descer agora? A tua lente pega, essa aí é 375. Olha lá, ó. Ele tá tentando achar a onda boa, certo? Parazinho aparecendo. Ó, vamos ver o que ele vai arrumar. Vamos ver. Oooooooou, 360. Aquele menor lá a gente vai entrevistar também, mas vamos ver. Foca no cabeludo, foca no cabeludo. Olha lá, o Bahia. Olha o Bahia, olha o Bahia. Vamos ver o que ele vai arrumar ali, 360 agora? Puta, o caixote se fudeu todo. É Bahia, é Bahia. Tá pro Bahia. Qual foi a sensação desse caixote aí, meu irmão? A sensação do caixote que tu tomou agora? Muito bom, é muito bom. Se ferrou todo não? Mais ou menos. Deu uma raladinha, não deu? Deu. Nossa de Deus, vai lá. Boa sorte, moleque. Rebenta. Bahia tá indo. O nosso cabeludo tá lá, fecha nele. Tu tá com a 75,300? Ah, deu mole, deu mole. Ele perdeu ali o tempo? Não, a onda formou ruim pra ele. Bom, tá ali na tentativa. Espero que seja um bagulho incrível, mano. Espero que seja um bagulho incrível que ele vai fazer ali. É agora, é agora, é agora. Ele vem. Pegou uma velocidade ali. Caralho! Caralho! Foda! É, Vertão! Caralho, o que tu fez ali foi bizarro, hein, mano? A gente tava de olho aqui filmando, pô. Vai dar pra tu pegar no YouTube depois desse take. Vou ver lá. Acerta, tu acerta. Quê? Vou ver lá. Fala! Vai virar como assim? Vou ver lá no YouTube. Olha, tamo aqui no Dia das Mães, com mamãe. Caralho, o cara não fala nada, mano. E a sua filha? Beatriz. Beatriz. Tá começando então o quiz da mãe e da filha. O que a tua mãe mais gosta de comer? Três coisas preferidas dela. Lasanha, nhoque e... Ah, não conheço nada da mãe. Bacalhau, bacalhau. Amo bacalhau. Papo reto? Papo reto e faço muito gostoso. Mas é nessa prioridade, mamãe? Seja sincera. Sim, sim. Três conteúdos de YouTube que a tua filha mais ama assistir. Você é um deles, mas não sei se tá na primeira posição. Parabéns, viu? Tamo junto. Curtam bastante. Daqui a pouco vai começar o campeonato. Eu só tô... Eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Ó, os caras vão fazer na mão aqui, vem. Olha lá, olha lá. Fazendo na mão aqui, ó. Ignorou, ignorou. Ó a porrada estancando. Ó a porrada estancando, mostra isso. Documenta, documenta. Para não. Isso aí, ó. Essa molecada merdeira. Olha lá, a molecada merdeira fazendo... Olha lá, isso daí, ó. Esse é o futuro do país. Esses filha da puta aí, ó. Um porra olhão desse de areia molhada nas costas, igual o moleque jogou ali. Dói pra caralho, tá? Ô, menor puto. Rapaziada, quem não é do Rio tem que entender isso aqui. Vai, traz. Outra coisa, o pessoal fala assim, porra, toma no teu cu, vai, moleque. E outra coisa, o pessoal fala assim, porra, toma no teu cu, vai, moleque. O pessoal fala muito, né? Pô, Defante, só faz conteúdo no Rio de Janeiro. Que eu tô... Quero fazer perto de casa, tá ligado? Aí o pessoal fala... Tá em casa, né? Tá no recreio. Vê aquele mate geladinho, aquela limonada. Lógico, meu pai, curti aquele vento da praia. Tu joga nos meus peitos um negocinho desse pra mim? Agora? Agora, tá vendo, não tem caô não. Metade limão, metade mais, tá vazio. Tá cheio? Acho que tem que andar cheio. Estoura pra mim. Tem tanto que até vende. Estourar. E outra coisa, que eu vou te pagar no Pix, pode ser Pixisada? Agora, padrinho. Coisa linda. Tamo junto. E outra coisa, o pessoal vai falar... Aí o pessoal fala assim, pô, mas você foi pro Catar, porra que tu não vem aqui no meu estado? Tá vendo? O estado dele está assediando o copa. Bebendo, bebendo aquele mate fresquinho, pura fruta. Esse é bom pra caralho, moleque. Isso é bom pra caralho, mano. O moleque perguntou se eu gosto de praia, é até um deboche, né? Uma pergunta dessa pra mim. Pô. Mas o mate é qualquer parada. Bebe, bebe legal, bebe. Vai fazer os Pixis de dois? Não gostou, faz cinco minutinhos na mão, mano. Eu vou pular cinco na tua cara, porque eu não fui com a tua face. Se me... Espera aí. Lá vai ele. Lá vai ele, filho. Provou. Comeu, aprovou. Eu disse pra vocês, entendeu? Coisa maravilhosa. Provou, aprovou. Aprovou. Espetacular. Isso aí só tem aqui na Praia do Recreio, gente. Entendeu? E é isso. Entendeu, gente? Humildade porém. Uma ótima tarde. Me ganhou, me ganhou. Vou levar, não vai ter jeito. Vou levar, ganhou no carinho, mano. Eu falei que gostou. Comeu, aprovou, gostou. Picanha na cebola. Ah, que sujo. Achei que eu ia falar pica. Pica. Não, picanha. Não pode falar, né? É, palavrão não. Pelo amor de Deus. Vai que tu solta um puta que pariu aí. Eu vou ter que cortar. Não pode falar isso. Um caralho. Tem que ter... Ô, eu também. Um bucetinho. Um fura-cueca, né? Fura-short. Aí, como é que vai? Tá, foi aí. Como ele já tá crescendo, subindo já. Sabe como é que é? Esse aqui é amendoim. É coisa muito séria, gente. Comeu, furou, short. Sabe o que é? Esse marketing é melhor. Gostaria. Pô, é o melhor, gente. Comeu, furou, short. Comeu, furou, short. Pau, punheta. Amendoim é foda. O fura quebra cama boxe. Amendoim é quebrador de cama boxe. Não é pra socar fofo, né, mano? Não é, não é. E, ó, gente, vou falando pra vocês, hein. Primeira coisa que eu vou falar pra todo mundo. Paz e saúde em todo quanto é lugar, entendeu, gente? Vamos ter paz, vamos ter saúde, vamos levar a esperança pro nosso povo, entendeu? E um pouquinho de droga, né, na medida. Tipo... Ih, caralho, é o rei do coco. Toma. Mas faz um negócio mais pirotécnico aí, sei lá, girafaca. Faz um negócio mais profiss... Aí tem como. Outra vez que ele pôs girafaca, olha o que aconteceu aqui no curso dele. Já cortou o negócio ali, ó, a mão? Já cortou a mão? Mostra aqui. Documento. Cara, isso aqui? O que que houve isso aí? Aí põe três pontos por dentro e três pontos por fora. Seis pontos. Caralho! Por causa da faca, né? Numa dessa foi no braço. Põe essa aqui, ó. Meu Deus do céu. Jesus Cristo, filho. Ai, cara, tô tão nervoso. É pra mim? É dela. O que que tem aqui pra mostrar pro pessoal? A gente trabalha com macramê. Conchinha. Tem conchinha? Colar, tornozeleira, luvinha, sandália e macramê. Eu vi que ali tem um negocinho que é de rapé. Tem. Tipi, curupe. Aí, galera. Cachimbinho, piteira. Cachimbinho, piteira, pro pessoal que... Não é o meu público. O meu público não... Usa não, né? De ver meu nome. Alegria! É uma galera mais séria. O time é muito bom. De ver meu nome. Alegria! É uma galera mais séria. É uma galera que gosta de conteúdo. Você vem com a nossa cara aqui, ó. Conteúdo... Como é que eu posso dizer? É informação, né? Jornalismo informativo. É uma galera que consome... Que deixa na brisa. Que deixa na brisa, né? Brisa brisante da brisa pisada. Vocês já viram um vídeo meu o quê? Foi você. Dois reais? Que lindo, cara. Isso aqui não é dinheiro, porra. Eu vou dar pra minha amiga. Vou dar pra minha amiga aqui. Acabou de ganhar. Dois reais. Te ajuda na vana, mano. Na verdade, aquele menino foi contratado pra me dar os dois reais. E eu te repassar os dois reais. Porra, pra ficar de boa na foto, né, mano? Caralho. De humilde, tá ligado? Ô, bom trabalho pra você, tá? Tamo ativando ontem, irmão. Que maneiro. Qual o vídeo, tu lembra? O negócio na cozinha. Na cozinha. Aí, ó. Aqui o chatinho de um saco pra ver todos os dias, até acabar. Que legal. Não cozinha, não cozinha, né? NGB News não para. Joga pra lua que é sucesso. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ó. Ó como é que o adolescente se adequa. Caralho. O que tu acha disso, mano? Chamou o Normilok voador, filho. Foda-se. Acho isso. Isso aí. Lei da Maria do José, mano. Lei Maria do José? Papo reto. É quem bate o otário. Só lerdão aqui. Hahahaha. 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 Molecada é uma pica, filho. É essa molecada que eu fico discutindo no chat às vezes. Tu tem noção nessa porra, Bolívia, às vezes? Que a gente quebra uma cabeça aqui, bate uma neurose, fica malucão, caralho, discute, xinga. Porra, vai se fuder, garoto. Porra, tu não sabe o que tu tá falando, caralho. Vem o cara e fala, pô, cala a boca, gordo. Tu é um merda. Aí tu fica puto, xinga de volta. Como é que é esse garoto? Tá ligado? Caralho. É inacreditável. Caralho, olha aí. É a farofa da GQ. Comenta isso aqui, ó. O câmera se fudendo aqui. Ih, eu entrei no take dele aqui, foi mal. Caralho, eu caguei teu take, né? Não, moleque. Foi tranquilo, tá de boa. Ufa, ufa. Ele tá fazendo um takezinho dos passos e tal, né? Exatamente. Produzindo. Produzindo, produzindo. Irado. Prazer, mano. Bom trabalho pra você, tá? Obrigado. Mostrando aí, pô, dando valor ao job do... Atrapalhou o cara aí. Foi mal. Amigo, tá? Vocês veem aquele take lá e é feito sozinho. Olha o menor ali. Vá, pô. Não é não, meu padrinho? Fala tu. Oi, tudo bom? Tu tem que valorizar a arte. Tava falando com a molecada. Molecão, molecão. Temos que valorizar a arte. É, é. Valorizar pra todo mundo se agradar e querer se interessar por ela também. E também poder fumar maconha tranquilo, né? É, é verdade. Tá começando o complete a música. Minha vida é andar por esse país. Pra ver se um dia eu descanso feliz. Aê, pô. Como é que tu não conhece música, pô? Agora vem assim. É... Ha, 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 ha. Mas eu tô rindo, ator. Ah, moleque. A terceira se ganhar, ganha dinheiro. Valendo 20 mil reais. Caralho. Mãozinha pra cima. 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 Cai de boca no meu... Mãozinha pra cima. Tá ligado? Cara, aqui todo mundo tá pegando o que quer, tá ligado? Que isso? É nesse foda-se? O cara tá narrando um bagulho, ele tá pegando outro cara. Caralho, muito pica, viado. Os brincos são foda, cara. Dá pra entender porra nenhuma. Valeu, meu irmão. Porra, a narração tá rolando com menos solta lá. Eu não tô conseguindo entender porra nenhuma. Toda a seriedade. Uma boeta. Eu até pedi pro maluco traduzir. Não, tem que vir com o intérprete, pô. Então, tem que vir com o intérprete, pô. Você entendeu alguma parada? Tipo assim, quem ganhou, pelo menos. Não, quem ganhou, eu entendi. Qual não? Seu nome do cara. Eu sou libriano, cara. Eu sou libriano também. Eu também. Que legal. Quando que você faz? Doze. Doze dias? Doze de outubro. Eu esqueci que eu fiquei empolgada. Coisa de libriano. Emocionei. Deixa eu falar. Não, não. Coisa de libriano, não. Coisa de quem? De quem fumo baseado. Opa! Tem que ser orgânico, plantadinho, tá? No meu quintal. Aí sim. Deixa eu falar um negócio. Ainda levantou a cervejinha e foda. Deixa eu te falar um negócio. Eu vim aqui, passei na frente aqui e falei, vocês querem falar merda? Você falou em alto e bom som. Eu quero falar merda. Então, vamos falar merda. Merda! É tipo... Na mesma praça. No mesmo banco. Na mesma praia. Falando a merda. Falando merda. Fumando skunk. Fumando skunk. Tá ligalizer? É, ligalizer. Fumando skunk. Opa! E o... E fala outra droga que rima com in. E o... Tabaquinho. É, pra mesclar, misturar com skunk. Ficar mais leve. Tabaquinho. Ai... Não caiu mais merda. Obrigado! Valeu! Caralho! É isso, NGB News. Joga pra lua que é sucesso. NGB News. Sabe como tu traduziu pra mim o que o cara tá falando aí? Espera só ele falar, mano. Não tô entendendo porra. Porque tem um narrador que tá narrando em inglês, mano. Por quê? Porque tá transmitindo, né? Não tô nem transmitindo, não. É porque tem gringo na água, porra. Porque tem... Ah, tá, caralho. Tem gringo na água. Mas os caras tão super ouvindo na água com algum som no mar. Escuta nada, porra. O som no mar, o ventre. Escuta nada. Então ele tem que priorizar a gente aqui. Não tô entendendo porra nenhuma. Entendeu? Em tese tem outro cara que não é em português, mas aí o cara sumiu, cara. É, né? E o cara parou de falar agora, que eu queria que você traduziu, moleque. Calma aí, porra. O silêncio. Quando ele mandar qualquer palavra... Fala aí! Fala aí, doidão! Fala qualquer porra, cara. Que pica, que pica, mano. Eu vou ficar contigo aqui até a hora que esse cara falar, mano. Aí tu dá aquela deixa que a gente combinou e a gente começa aquela... A gente começa. Moleque, juro que tu vai se impressionar, cara. É mesmo? É, mano, é, mano. Um bagulho diferenciado, assim. Que que ele falou ali? Ó, ele acabou de falar. Theo, o melhor mágico do mundo tá ali agora fazendo entrevista com o Diogo. Caô! É tu? Caralho foi, sou eu, bro. Cadê a mágica? Fazer uma mágica pra tu agora diferenciada, pra ascensão aqui, ó. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, geral aplaudiu. Moleque, tirou onda, mano. Que que... Tira o dedão, moleque. É o coração, se liga no coração aí. Olha o coração. Mostra pra galera. Aêêêêêêêêê. Coração quebrado, né, leque? Coração. Tá ligado. Sistema Prime, obrigado, tá, meu irmão? Muito pica, muito pica, parabéns. Só tem maluco, mano, sério mesmo, ele só tem maluco, mano. Valeu, valeu. Aí, ó, galera, começou o campeonato, o amigo tá vindo lá de trás pra pegar todas essas camadas de onda. Mostra aí, tá conseguindo... Coisa? Caralho, o cara tá vindo legal, hein? LP. LP, LP, abaixa aqui. Abaixa aqui que tu tá tampando uma galera aqui. LP, abaixa, senta, sentada. Mostrando pra vocês o conteúdo true, que é um campeonato de surf. Perfeito. Basicamente, a narração está vindo em inglês, eu não tô entendendo isso. Porra nenhuma. Um monte de brasileiro... Por que que os caras estão narrando em inglês aí, por quê? É, tô fazendo a propaganda do salsichão aí. No molhinho de alho aí. Vão pra caralho. Vê se vai ver a propaganda do amigo. Calma aí, vamos perguntar aqui, vem aqui, vem aqui, LP. Vem abaixadinho, vem abaixadinho. Vem abaixadinho, que a gente não atrapalha os outros pra ver. Porque tá rolando uma comoção de uma galera, que a galera tá... A galera tá pistolando porque a gente tá tampando a visão da galera. Aqui a galera tá em pé, meu padrinho aqui, vai poder me informar. Meu irmão, a narração já começou ou não? A narração do bagulho? Acho que ainda não, acho que ainda não. O maluco que eu filmei que veio ali, ele tava... No campeonato, o bagulho tava valendo. Porque os caras tão brincando, brinca, 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 aí a hora que é a vera, eu não sei. O campeonato é só brincadeira. O que você tá brincando? Tá valendo o carvalho, tá? Tá valendo o carvalho, tá? Então brincadeira é o caralho. É que o surf é verdadeiro ali, o surf é verdadeiro. Tudo bem, tudo bem. É brincadeira com amor. Independente. Não, tudo bem, tudo bem. Mas qual bateria que tava valendo, valendo? Do cara ali que tá na água mesmo. Ah, então eu peguei certo. Eu quero saber os nomes das manobras. Meu público tá esperando até agora, mano. É tudo livre, é tudo livre. As manobras? É que tem... Não, mas eu preciso saber o nome. Vem pra cá. Vem pra cá. O surf não tem nome. Como é que não tem nome, Lex? Eu preciso passar alguma informação do que tá acontecendo no campeonato pra quem é leigo. Tá tudo lindo. Não precisa ter nome. A natureza não precisa ser explicada. Tá tudo lindo. Coisa maravilhosa. É lindo, rapaz. É isso. Pô, pô. Não precisa ter nome. Mas aí tu fode o meu conteúdo. Precisa... Isso aqui. Chama o badinho, chama o badinho. Pegou a prancha agora pra mostrar. Agora a gente tem informação, entendeu, meu público? Perfeito. Vamos lá. Porque isso aqui é a porra do jornalista. Vamos entender. Jogou a parafina, né? Caralho, me dá aqui. Passa, passa. Agora a gente tem material de surf aqui no canal. Vai! É o drop a primeira manobra, né? Drop é isso. É só deitar? Não. Mas no longboard clássico, a primeira manobra tem que ser... Entendi. Entendeu? Tem que ser clássico. Tá bom. Tem que ser isso aí. Vai pro bico. Hang tem. Volta. Knee turn. Entendeu? Calma, foi errado, ó. Vai pro bico. Volta. Knee turn. Entendeu? Bravo, bravo. Faz a curva. Depois tu cai. Perdi, não. Que é a hora do quê? Que é a hora que tu se fode. Todo mundo tem que cair. Se fodeu. Toma vaca. Surfe, toma vaca. Vai. Isso, isso. Mas aí no longboard não pratica. Ah, hoje é longboard. Não, não, não. Qual é o outro? A melhor manobra? Descer reto é agradecer. Vai se foder, cara. Pô, cara. É brincadeira, cara. Para, cara. Não é possível que essa seja a melhor manobra, cara. Que tu faz assim e reza. É o mais difícil. Tu vai sofar assim? É o mais difícil. Ah. Assim agradece. Então tá, então tá. Entendeu? Porque assim é fácil. Entendi. Olha o drop. Agora aqui, ó. Não. Vai paralelo. Nitane, Nitane. Olha o outro aqui, ó. Nitane. Assim tá muito roguer. Tá muito roguer. Caramba. Já tá roguinha? É, muita festa, muita cachaça. Já amei, já amei. Bom dia. Bom dia. Vem cá. É tua avó? É minha tia. Tua tia falou que... É tua tia? A tua tia falou que você não passou. O que que... Fiquei na semifinal. Mas... Mas dá pra entender? Mas dá pra entender assim, ó. Tô falando com um monte de leigos, tá? Perfeito. O pessoal que me segue é burrinho, uma beça. Então... Aqui ninguém tá pra competir. Aqui a galera tá pra se divertir, festejar. Pô, esse papo não tá, manhã. Mas existe alguma coisa que te fez eliminar ali específico? Que tu entendeu? Tirando uma autocrítica aí do teu... Da toalhinha. Do meu tá... Além do problema entre a prancha e o céu... Não, impossível. O que... O que... Não, mas o mar tava difícil. É, né? E as meninas estavam surfando muito, então... Foi igual por igual. Foi justo. Que maneiro. Pô, que legal, mano. Veio uma galerinha, até os fãs, fã clube, pô. Pô... Falou assim, a gente é vizinho da Jasmine, a galera vem torcer todo mundo. Não, eu tô com a torcida forte das meninas do Bailarinas, que é meu projeto, e elas vêm em peso. Tinha até torcida. É, só tem no Brasil. Que irado, mano. Fiquei feliz de te conhecer. Todas as outras que competiram são gringas ou tem brasileiras também? Tem mais uma brasileira que foi pra final, a Kate Brand de São Paulo. Ah, ela vai... De São Paulo, olha aí, como é que pode, né? Competi ainda? Já competiu. Ah, já competiu. Ganhou. Mas ainda não sai o resultado. Ah, aí, momento... Ó, até o final do programa, agora eu tô conseguindo entender alguma coisa que tá acontecendo aqui. É, aí, ó. A gente vai encontrando surfistas por toda parte. Você é profissional surfer? Sim. Sim? Sim. Você competiu agora? Não, não agora. Não. Não. E, uh, uh, another day... Talvez, another day, yeah. Uh, today, uh... Uh, today, uh... This is the duct tape. Uh, 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 all the winners were right there, though. Day back, day back. Ontem, ontem, ok, ontem. Go get the winners, they're about to announce the awards right there. Yesterday, yesterday. No, today. Today. No, no, go! Ah, not now. But today, yes. He is from television. Yeah, from television. Sorry, sorry. I'm a comedian boy, Brazilian. I don't understand porra nenhuma. And... And, uh, no pro... Cara, sério. Ai, cara, juro. Deu fã de muito do... Problem, no problem. Oh, good. Good. Have fun. Communication, fun. Fun. Super fun. I'm fun? You are fun. Dance, dance. You should trade pants and shorts. Trade pants and shorts. Yes. Yeah. Shorty. Good. Rodei, rodei, rodei. Que eu tô com bananada. Que eu tô com bananada. Rodei que eu tô... Tô brincando aí. Tô brincando com vocês. Que pique, hein? Arte. Tô brincando com vocês. Por toda parte, é bom valorizar e o meu parceiro no som dele. Faltou luz, mas era dia. O sol não invadiu a sala. Fez da TV um espelho. Refletindo o que a gente esquecia. Faltou luz, mas era dia, dia. Pra gente ver o que sobrou do céu. O que sobrou do céu. Oh, la, la. Oh, la, la. Oh, la, la. Ei, que merda. Oh, la, la. Oh, la, la. Ei, ei, ei. Porra, que plateia merda, cara. Desculpa. Porra, plateia de merda, cara. Vamos pra caralho, tá tudo certo. Vamos pra caralho, meu parceiro. Quer divulgar seu trabalho? Porra, meu trabalho é isso aí, ó. Divulgar a arte do China aí, ó. A arte do China? A arte do China? Caralho, mostra aí. Cadê o China? China? Caralho, é tua? Nossa arte, é nossa. Que foda, mano. É minha não, é nossa, pô. Isso é nosso, mano. Caralho, eu acho que eu vou pegar um quadrinho desse, hein, viado. Pega aí, é nossa, pô. Pega a minha. Tá direto aqui no recreio, tu? Eu moro aqui, pô. Local, pô. Aí tu bota aqui nessa parede todo dia? Não, não. Sempre quando tem um evento assim, maneiro, que nem tá rolando agora, aí eu boto aqui. Mas como é que a galera chega na tua arte? Pra pegar? Caralho, olha essa do Coringa. Estúdio Art Cult. Estúdio Art Cult. Aqui, ó. Estúdio Art Cult. Procura aí no Instagram, né? Valeu mesmo, é Instagram. Encomenda lá? Sim, sim. Bom trabalho pra você, meu irmão. Valeu, irmão. Obrigado, tá? Obrigado, tá? Caralho, tu tá... Tu é uma energia, tu é a lua, mano. Tu é iluminado, mano. Tem uma cor violeta tudo, mano. Tua frequência gera aí 470 hertz. Tu tem hertz altos. Tua cor é como se fosse uma violeta, mano. Tu virou energia de 475 hertz nesse planeta. Cara... Eu te rolhei isso aí, mano. Tu vira aí fazer mó bem com a moda. Que maneiro, irmão. Que maneiro, irmão. Obrigado por esse papo, tá? Só frequência, mano. Bravo. Que é de outro livro. Salva de palmas pro meu artista aí, caralho. Estamos aqui com toda... Maneiro, 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 maneiro. Grande mídia. E eu também que faço parte dela. Repórter doidão. Que honra, que honra. Repórter da Globo, tá? Respeita, minha amiga. Respeita. Ó, meu parceiro aqui, cheguei desavisado. Tá avisado, meu irmão. Porra. Veio pra andar de skate, vai dar um olharzinho. Na verdade, eu fiz uma loucura, se liga. Comprou a porta. Vamos ver a loucura que ele fez. Eu não sei qual que na real, mais louco, não sei se fui eu ou o avanço que me chamou pra shapear uma prancha. Eu sou skatista, né? Agora ele fez uma xerinha, cara. E um cu. Né? Aham. Mas tipo, surf não... Pô, shapear uma prancha. Imagina você... Como é se shapear? O que é shapear? Você pega o bloco da prancha e ela vem mais quadrada. Aí você define um desenho que você quer fazer. Tipo lixandinho, né? Tem que ficar tipo... Caralho, que loucura, mano. E essa daqui é uma paradinha pra parecer um shape. Mas tu brinca no surf, né? Ah, a gente brinca um pouquinho, né? Pô, eu sou do skate também, mano. Eu sou muito teu fã. Pô, o maluco que pica no skate, porra... No surf ele deve ter mais facilidade, né? Pedro Barros. Eu fui no campeonato em Madureira. Você correu lá. Você correu, moleque. Faz um tempasso. Antes da pandemia. Eu tava lá te assistindo lá. Sou bem fã, mano. Parabéns pelo teu trabalho aí. Tá aqui no repórter doidão. O Bravo. Vocês são fodas. Não, vocês são fodas. Tá aí, mano. Pedro Barros, agora a gente vai pegar ali o final. A final. A premiação. Por quê? Porque... Já tá um alvoroço. Já. Já tá um alvoroço. Já tá um corre-corre. Tá rindo poçado aí. Tudo bom, meu padre? Na paz? Tá na produção aí? Posso falar não? Ah, não pode não? Eu queria uma informação. Que isso, cara? Que que tu tá vendo aí? Que que tu tá vendo aí? Que que tu tá vendo aí? É a premiação feminina ali. Tá rolando o champanhe. Tá rolando a resenha ali na frente. Achei o entretenimento aqui. Vamos aplaudir qualquer porra. E aí... Ah... Ah... E aí... You is Gringo, Surfer boy, ok? You... You surfing... You surfing... Today? Yeah, I did. Yeah? Yeah. No win, no win. Today? No competition? No, 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 no. Just for fun. But you are Surfer boy. Of course. Surfer boy. Quem é você? Eu sou fã e você. Você é fã? Eu sou fã e você. Um fã? Eu sou fã. Como você é? Quem é você? Eu estava perguntando quem você é. Quem é você? Doja D'Arcê, filha da fã. Caralho, ele é muito bom, mano. Ele é muito bom, ele é muito bom. Ai, caralho, é muito bom. É muito bom.